Boa tarde minha gente, tudo bem com vocês? Agora nós estamos indo ali em Venda Nova, eu e a Dani Porque a Dani quer fazer umas coisas lá, aí eu vou aproveitar e vou lá também Já faz um tempinho que a gente não vai lá e eu quero também aproveitar pra ver se eu vejo umas coisas que eu tô querendo Enfim, nós vamos lá, bater coxinha, bater perna Aí nós vamos mostrando pra vocês lá o que nós vamos fazendo por lá, enfim, né? Ficou interessante, aí a gente vai mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, já vai logo se inscrevendo aqui no canal se não for inscrito ainda Deixando meu like e seguindo no Instagram que fica sempre aparecendo aqui na tela pra vocês, tá bom? E vamos lá com nós, bater perna na rua, né? Estamos já aqui numa lojinha de coisas pra casa Gente, olha esse, olha aí que graça R$8,50 R$8,50? É, a luz forte, só que não tem luz agora Ai, cada um é R$13,00 desse Esse é maior um pouquinho? Ou não mesmo, tá? Não, esse é R$10,50 Dá por causa da tampa? Acho que é porque é invicto, talvez Ah, tá, a marca, né? Talvez é a marca Não, esse também é É? Mas tá, ela tá comendo Graçada Com certeza, ela tá comendo Ah, porque ela é um preto diferente, ó Brilhante É Mostra aí, mãe Olha esses pratos, gente, que lindo Cara Arroz e Gold R$21,50 R$21,49 Cada prato Ah, essas também são Muito lindas, ó Essas panelas Olha aqui Né? E nem é tão cara, olha Essa daqui eu já acho Será que é o jogo ou é uma panela só? Ah, deve ser uma só R$144,00 Esse negócio aqui, R$100,00 É bem carinho O que que foi isso, será? R$100,00 Sério? Não sei nem pra que que Acho que só porque é Rose Gold, né? Essas coisas de Rose Gold É mais caro Não, essa tá R$40,00 Tanto aquela outra lá do BH também Costumando Oi Oi Xícaras diversas Ah, tá Essas são iguais Às minhas, ó Ah, é Verdade Você pagou esse preço, né? Não, não Naquela época Quando eu comprei Era R$6,00 Olha que bonita R$9,00 Da Flamengo Depois eu vou comprar mais umas dessas pra mim Né? Que agora tem outros modelos Gente, estamos nessa lojinha aqui, ó De R$2,00 Uma toquinha de banho Tudo é R$2,00 Tudo Tem muita vasilha Muita vasilha, gente Coisa de casa Ah, será que o que eu acho a minha saboneteirinha? Ah, é Você não pode achar a saboneteira pra ser cachorro Que dê, né? Olha só Unidade de coisas por R$2,00 Mais pra pouco Ah, tá Vasilhas, né? Olha que linda Essas aqui, ó Estampadinhas É R$2,00 Aí costuma vender assim também, gente Olha o kit Por R$2,00 Né? Pra guardar as coisinhas na geladeira As sobrinhas O açucareiro Olha essa aqui também, que bacana Olha pra que pôr aqueles restinho que a gente É, bem restinho Tem restinho Tem porta-mantimenta Café Tem esse também, gente Olha Porta-tempero Já tá no jeitinho, ó Orégano Cadê? Aqui, ó Deixa eu colocar Toca Toca no telefone Tem que tocar uma vez assim, ó Enfim, gente Tá escrito orégano É, que é ruim demais Pra focar Nossa Nem esse aqui é de pimenta Olha que legal Porque tem até um negocinho Ah, porque pimenta Líquida, né? Molho Pinta, né? Olha só, gente Que gracinha Esse aqui, olha Não sei que tipo de madeira é essa Sofazinha Aqui Esse aqui é penteadena Balharina Ai, acho que você pinta e decora no que você quiser Né? Tem assim também, olha Olha aqui É colocado aqui em cima É, descrever em paz Aí você pode pintar se você quiser, né? E decorar Exatamente Fica bonitinho Vários A âncora Aqui Aí você vai lá e coloca o arranjo E legal Pinta ela do jeito que você quiser, né? Compra o seu arranjozinho Isso, né? Gracinha E é dois reais, gente Tudo que vocês estão vendo aqui É dois reais E já vem lixadinho, parece Prontinho É só pintar É Segue no Instagram Arroba cantinho da Malu Dá até um arroba Olha o like Não esqueça de deixar o like Hashtag o quê? Hashtag deixa o like Hashtag deixa o like Que deu hashtag? Ai Gente do céu Pra pôr em escritório, né? Que da hora É Basta Usar a criatividade, né? Dá pra fazer muita coisa Porque eu não tenho muita criança Ah, eu também não tenho Uma pena Muita coisa bonitinha, gente Isso aqui é legal Pra pôr em festa também Pra decorar a festa de criança, né? Olha esses também, gente Tudo potinho de vidro, olha E é grandinho, ó Não é muito pequeno Dois reais também Acho que eu vou levar um deles Tô viciada em pote agora Dá até pra pôr tempero, né? É Pôr de menorzinho Quase no uso Porque eu faço o tempero, né? Mas é bom ter Tem talheres, olha isso Olha aqui, acha que pode comprar Vou só Dois reais cada talher Ó, essa aqui é bacana Grandona Olha esse Esse é um negócio desse Ah, esse pra passar As coisas no fogo Torrada Os fetiscos Acho que eu vou levar dois Essa também é bonitinha, ó Ah, é? É mesmo? Diferente Vou levar só um fogãozinho Ela tem quatro reais Esse aqui É Vou ver se eu vou levar Mas como é mais Tem também, gente Comida, olha Guloseima, na verdade Olha esse, gente Pé de moleque Esse aqui é de banana Né? Vários desses docinhos Tem até chocolate, olha Ah, mãe Tá de luzinha, olha Vou levar Será que vai gostar? Não sei Ah, olha esse Pacote de bala Olha aqui Aqueles biscoitos, olha Sequilhos Né? Mas pra ver se é bom, né? Né? Eu nem compro, né? Porque vocês sabem que eu faço Olha, tem até chão Aquele meu Chique, né? Ah, tem até um monte de chazinho Ó, se eu não tivesse já comprado três cachos Se eu levar uns daqui Mas já tem três cachinhos Ok, de maçã É bom demais Chazinho de maçã Não, tem até cachorro Molho de pimenta Não, não tinha visto essas coisas não Né? Molho de pimenta Pé-to-chup Alho Molho de alho Ah, até caldo quinola Tempero Né? É suco Aquele suquinho, né? De pó Ué, é cinco por dois reais, gente Ah, é lá Esse suco, cinco por dois reais Tá, guarda Nunca vi essa nada Também não Ó, as bandejinhas de biscoito, né? Se você quiser comer uma coisa rapidinha Baratinha Venha cá, ó Já leva um desse Olha esse aqui Tá, Corrião? Vai gostar? Cebola e salsa Vou levar um pra ele Sim, botar com a mesa é um sono Né? Ó, até cola, ó Super bom Ah, é E essa cola é do outro Ela é? Pegar Ah, vou levar Pega uma pra mim Essas luvinhas são boas Até na hora que tá fazendo comida Se você não quiser botar a mão direto, né? Na comida Pode usar Só não sei quantas que tem Ah, duas peças, né? Duas luvas? Ah, não Vou colocar o seu quadro Vou colocar no celular Né? Essa daqui Vou levar Você vai levar ou essa é minha? Só Ah Ah Ah, eu gosto de ter Ah, vou levar essa também, ó Que eu lembrei que eu não comprei na compra Essa é bem Ah, se bem Mas ela é bem fininha Será que eu levo? Ah, mas também é dois reais É Só pra eu lavar a banheira Que a minha furou Dois reais, gente Olha isso Vou levar Ó, tapete Olha esse que tapetinho Bonitinho Dois reais Né? Gracinha Esses paninhos aqui de cozinha, ó Esse é igual aquele que eu comprei, ó Só que ele é mais fininho Menorzinho Ah, esse aqui também, ó De tirar pelo da roupa Levar Já vai levar tudo Vai pegar por cem reais Né? Você vai pegando de dois em dois Quando vai ver Tem até essências, gente Olha isso Vários, vários odores Ferramenta É, vem pra mexer aí com plantas Ah, é Tem esses aqui, ó Pra mexer nas plantinhas Essa aí dá um vaso Tamanho razoável Tem até chave de fenda Isso aí é legal Pra comprar as plantinhas Né? As pazinhas, ó Pra cavacar a terra Rodo Só não tem o cabo Também puderam, né? Dois reais Ah, você tem o cabocinho lá Ah, é Só que deve que compra a parte É Você leva separado Você compra Deve que cada um é dois É Quatro reais o total Só que é isso aqui, ó Dois reais isso É assim, ó, gente Pra montar os vasinhos, né? Tudo artificial Mas, ó, dois reais Cada raminho verde Mas tá mais barato É Lá naquela loja Lá era mais caro Era Aqui, ó Essas maiores, ó Destaca melhor Destaca mais Também, sabe o que? Se você quiser fazer lá Pra pôr na sua Você podia comprar A tampa Né? Aqui, gente, ó Tapa vidro Que é pra poder ficar Bonitinho, né? Ah, é Dois numerais Assim, ó Que gracinha, né? Que isso? Né? A xixinha É Uma gracinha, gente Olha No Quarenta reais Olha esse brilho E eu colocaria Flávia É Tipo um vaso, né? É Isso é bem útil Pra mim Porque eu uso muito gelo É Vocês adoram gelo Eu não gosto Engraçado E é de vidro, ó É É que ele também Eu acho que é Com o pegadorzinho De pegar o gelo Ai, tá 15 reais Olha, que barato Não Acho caro, não Na verdade, 12 Ela é de caro 12 por 12 Parece Muita coisa, gente Se a gente for olhar, né? A gente compra tudo Olha aqui Nesses copos Pelo amor de Deus Tem muita coisa bonita Pra casa Ah, esse aqui Tipo perfume Deve Fica tão mini Tão mini Olha a xicrinha Ai, meu Deus Você tá doido Essa loja é enorme Nós nem vamos Circular ela toda Porque É armando? É Olha essa aqui Ó Essa aqui Que lá no negócio De vez em quando Era 40 Tem pouco Lá no BH, né? Aquela outra menor Que tava E ela só achou Mas essa Acho que é essa Negócio Gente, olha a infinidade Nem vamos entrar Pra lá Porque pelo amor de Deus É muito grande, né? Vai lá pro fundão Uma loja muito Acho que tudo Pra cozinha Pra casa Você encontra aqui Aqui é mais barata 30 reais 30 reais É uma Processador Processador Mini processador, né? Olha que gracinha Essa aqui, ó É bem a cara de roça Né? Muito fofa 35 reais 64,99 De vaca Essa aqui da vaquinha Será quanto tá? Ela tá 50 reais também Ah, mas essa ali Normalzinha Tá 40 Né? Então eu comprei Uma dessa pra mim Porque a minha Já tá também Bem velhinha Mais pra lá Do que pra cá Então já voltamos Gente, não comprei Muita coisa Porque na verdade Eu queria mesmo É olhar Olha o tamanho que é Né? Nem é tão grande, ó Ah, é? Aquela minha Era pra olhar um Vaso, né? Vaso, né? É o que a minha Cunhada falou o nome lá Mas eu não lembro Que era pra eu colocar Essa aqui, ó Aqueles maiorzinhos Assim Que numa loja Que nós entramos Que eu até comprei Esse tabuleiro Na Armando Lá tinha uns Muito bonitinhos Diferentes, sabe? E o preço nem era Tão ruim assim Mas já faz um tempinho Já que nós Tínhamos ido lá E tínhamos visto Mas aí hoje Não tinha, né? Só tinha umas cores Diferentes E grandão demais E caro, né? Tipo É E a cor Tava caro Tava bem caro E não era igual O que nós tínhamos visto antes Então, acabei não comprando Vou esperar Eu também quero comprar Né? A Dani também quer Pra pôr a planta dela Mas eu acho que Ou nós vamos lá depois No centro Vê se fazer anulhar aquele, né? Aqueles mesmo lá do lojão Ou vamos voltar lá de novo, né? Mas vou comprar Hã? Eu nunca vi Não sei Tem que olhar também, né? Talvez também lá na Leroy Mas enfim Não comprei Então, comprei grandes coisas Não comprei Só umas besteirinhas Que eu vou mostrar pra vocês Mas nada de Muito importante Acho que o mais importante Que eu comprei Foi esse tabuleiro aqui, ó Que eu falei pra vocês No Ó, sempre nos meus vídeos De bolo, né? Que eu vou comprar Olha Até dá pra espelhar É É boa ela Olha, gente Custou 15 reais Não dá pra vocês verem aqui, né? É O celular é ruim E o preço também tá ruim 15 reais Achei bem Em conta O preço Preço bom Porque ela é bem pesada, ó Bem grossinha Aí comprei Essa besteirinha aqui Que é um salgadinho Por rio Comprei uma touca Dessa aqui, ó Lá na loja do 2 reais Minha mãe, que dá feita Na loja do 2 Na loja do 2 Comprei tudo lá Comprei essas luvinhas aqui, ó São luvinhas finas Que às vezes você não quer Colocar a mão na comida Pode usar essas pra Negoçar Comprei essa aqui, ó É uma espumadeira É espumadeira ou escumadeira? Sei lá Escu É, pra poder tirar as coisas da fritura, né? Boa Aí comprei também esse aqui, ó Porque é pra colocar o sabão de barra Porque eu não mostrei pra vocês Oi Dá licença Mas a Dani tinha me dado esse aqui, ó De colocar detergente Só que eu ainda não me desapeguei Do sabão de barra, né? Então eu achei esse bonitinho lá Comprei pra pôr aqui, ó Pra colocar o sabão de barra Aí Comprei Comprei Esse aqui também, ó Bala Comprei esse aqui Que é de tirar pelo da roupa Luvas de limpeza Esse sabonete cheiroso Pra caramba Achei dois reais Achei barato E comprei esses forrinhos aqui, ó Pra colocar ali na minha cozinha Comprei esse ovalzinho E dois E três redondo Pra mudar um pouco lá Quando eu colocar lá na cozinha Eu mostro pra vocês Vou nos balcões Nos negócios lá Aí eu mostro pra vocês Como que ficou E é isso Acho que hoje foi só isso Que eu comprei Só bobeira Oi, gente Voltei aqui pra finalizar Esse vídeo Que hoje já é outro dia, né? No caso, tô com a mesma roupa Mas é outro dia Foi um videozinho Só pra descontrair mesmo Viu, gente? Que aí eu não sei Acho que eu prefiro gravar Minha rotina mesmo De casa Minhas coisinhas aqui Mas foi um videozinho Diferente, né? Só pra sair um pouquinho Da rotina Espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Se vocês gostarem Eu faço mais Mas De vez em quando Quando a gente Sai Eu sempre Gravo Também Pra descontrair Pra mudar um pouquinho Mas é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Já Não se esqueçam De deixar meu like Tá bom? Se inscrever no canal Se não for inscrito ainda Me seguir no Instagram Que fica sempre aparecendo Aqui na tela pra vocês No mais Fiquem com Deus Deus abençoe a cada um de vocês Tá bom? E até o próximo vídeo Tchau